Equipe Artson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês Corolla GLI ano 2013. Nosso cliente nos procurou com uma solução, né? Procurando uma solução para Apple CarPlay, uma mídia com Apple CarPlay. Então fizemos a sugestão para ele dessa central 100% touchscreen em 7 polegadas. Adicionamos uma câmera de ré para facilitar as manobras. Criamos aqui no apoio de braço, aqui dentro, uma entrada USB. Olha só, nosso cliente poderá manter o smartphone guardado aqui sem chamar atenção. Ele já vai carregar a bateria e vai trazer todas as funções de Apple CarPlay e Android Auto. Comandos de volantes integrados. Olha só, troca de música, tudo direitinho por aqui. Funções, todas as teclas mantidas neste Corolla versão GLI. Também possui TV digital. TV digital com excelente qualidade de imagem e áudio. Fizemos toda a instalação mantendo a originalidade do carro. Se no futuro a vontade do nosso cliente for de devolver a mídia original, nós podemos então reinstalar a mídia original e usar esta mídia em outro carro. Aqui você está vendo a imagem da TV, qualidade maravilhosa. Vou voltar para o Apple CarPlay, vou dar um play aqui no meu playlist e vou navegar no Waze. Está certo? Sistema prático de usar, funcional, como vocês já viram aí, outros vídeos nossos demonstrando o sistema tanto de Apple CarPlay quanto de Android Auto. Aqui perto de sua auto sempre trazendo novidades, um pouco do nosso dia a dia. Este foi o Corolla GLI, ano 2013. Ficamos localizados na Rua Francisco Alves, 166 Lapa, Vila Romana. Desejamos a todos uma excelente tarde.